1, 2, 3, 4 Dentro da mata ela mora, adora a mata para morar Pra ver a caipora basta a soviar E quando ela aparece, parece que é pra ficar Quando menos se espera, vai embora E se adivinha o que ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar E se adivinha o que ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar Caipora não vai embora Caipora viola chora Caipora sempre tem uma história pra se contar Caipora E se adivinha o que ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar Caipora E se adivinha o que ela pergunta Ela deixa a saudade em qualquer lugar Caipora Caipora Não vai embora Caipora E ela chora Caipora Sempre tem uma história pra se contar Sempre tem uma história pra se contar Sempre tem uma história pra se contar Caipora 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 Caipora